Biblioteca de desenhos animados Distribuição Turner Filmes do Brasil Ratinho Desobediente Versão Brasileira Telecine Filhinho, o que é, mamãe? É, eu quero Filhinho, tá, mamãe, já tô indo Aqui estou eu, mamãe Agora pare com essa besteira e vá direto pra cama Ah, mamãe, puxa vida, ainda é muito cedo Ah, ah, direto pra cama Lembre-se, você é o homenzinho da mamãe Ah, mamãe, puxa vida Não, senhor, direto pra cama Ah, o homenzinho da mamãe Ah, eu já tô cheio de ser bom O homenzinho da mamãe Eu queria ser um cara forte O mais forte do mundo Eu queria ser como Jack Dempsey Ou, ou, ou chefe de um bando Qualquer coisa, menos Menos, menos o homenzinho da mamãe Ah Mas, quem é você? Eu? Ora, eu sou o diabo que está dentro de você De mim? Claro Eu digo as coisas que você gosta de fazer Como, por exemplo, roubar queijo Da prateleira Da dispensa É Você vai ter que se esforçar muito E se transformar num homem É Eu? Eu sou um homem Claro O homenzinho da mamãe, não é? Ah E eu? Eu vou te mostrar Eu sou um homem O homenzinho da mamãe Eu já estou indo Subindo, subindo Da principal, subindo Cinco andar Podes e panelas Subindo Terceiro andar Lençóis limpos Subindo Quatro andar Prataria Subindo Último andar Sóculos e imbas Misericórdia Misericórdia Não, não, não Por favor Você não deve Você sabe que é errado Ratinhos saírem roubando o queijo Misericórdia Quem é você? Ah, ele é só um grande bobo Diga pra ele desaparecer Eu não vou Eu sou o seu lado melhor A parte de você que é boa Por favor Venha para casa E vai para a cama Como sua mãe disse pra fazer Claro Como o homenzinho da mamãe Eu vou te mostrar Quem é o ovo da mamãe Eu vou te mostrar Não, não Sim, sim Não, não, não Misericórdia Meu Deus Não, não, não Você não deve Fósforos Segurança A cabana do pai Tomás Que tal uma fumadinha? Fumadinha? Claro Isso vai te transformar num homem Vamos lá, bobão Vai, bobão Você, seu diabo E você Não está envergonhado De vocês mesmos? Agora você vai direto Para a casa e para a cama Ou vai te arrepender Ei, vem aqui Oh, aquele diabo Que beleza, não é, garoto? É bom Agora vamos sair Aqui Drogas Olha, teaser Agora escute Promessa ser muito bom E volte para casa E vá para a cama Como sua mãe falou pra fazer Ei, teaser Olhe Oi, o que é que é isso aqui? Eu não sei É um cara tomando banho É melhor você ficar quieto Ou vou acordar o gato Ah, o que é que tem? Você não tem medo de gato Não é? É claro que eu não tenho medo Daquele gato velho Onde é que está aquele gato? Onde? Gatinho, 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 gatinho Gatinho lindo, gatinho Ah, senhor Ah, o que é que eu posso fazer? Que, 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 que Ah O inferno de Dante Ah, onde é que está aquele gato velho? Eu vou dar um soco no nariz dele. Eu vou dar um soco no nariz. Eu vou puxar, eu vou dar um soco no nariz dele, eu vou dar um soco no nariz dele. Agora eu vou deitar para dormir e peço a Deus para ficar sempre, sempre do lado da mamãe e ser sempre o seu homenzinho. Amém?